Música O ano de 2016 começou em Natal com oito pré-candidatos já postos para a disputa da Prefeitura Municipal da capital Potiguar. Prefeito da cidade de Natal, Carlos Eduardo, presidente estadual do PDT, candidato à reeleição. Vereador Jorge Câmara, atual secretário estadual de esporte, pré-candidato pelo PCdoB. Deputado estadual Fernando Mineiro vai disputar pela segunda vez a Prefeitura de Natal. Deputado federal Rogério Marinho, principal líder do PSDB, também vai para a disputa pela segunda vez. Professor Robério Paulino, do PSOL, tenta ir no vácuo de uma campanha de 2014, onde de fato ele teve uma grande densidade eleitoral na cidade de Natal, chegando a mais de 22 mil votos. Sexto candidato, o Freitas Júnior. Freitas Júnior é o coordenador da rede sustentabilidade no Rio Grande do Norte e vai entrar na disputa para a Prefeitura Municipal de Natal. O nome dele já está praticamente posto. O outro candidato, o advogado Luiz Gomes. Luiz Gomes, ele é presidente estadual do Partido Ecológico Nacional e já se lançou o candidato. O oitavo candidato a prefeito de Natal. O candidato do PSD. Ninguém se engane. O Partido Socialista Democrático, presidido no Rio Grande do Norte, pelo governador Robson Faria, de fato vai lançar ou pretende lançar um candidato a prefeito de Natal. Nomes? Nomes não faltam, mas há quem diga que o chefe do executivo vai investir ou vai apostar em um nome novo, que provavelmente virá do seu primeiro escalão. São oito candidatos. Se você me perguntar se esses oito chegarão às convenções de 2016, muito pouco provável. A tendência é que esses oito, alguns se unam, formem coligações, alianças, numa tentativa clara de fortalecimento. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti